E aí galera, que me tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo trazendo pra vocês algumas notícias e notícias bem legais. Vamos começar aqui falando primeiro sobre o emulador oficial que acabou de chegar no Xbox, onde você consegue jogar jogos de fliperama como Commodore, Spectrum e até mesmo jogos do Sega Mega Drive, SNES e Playstation 1. Hum, exatamente. Esse emulador, ele já tá disponível aí no console da Microsoft, na loja da Microsoft, você pode ter acesso aí ao AntStream Arcade, que é o nome desse emulador, e nele você tem acesso a um catálogo de mais de 1.400 jogos retrô. Na loja, ele tá custando aí 357 reais pra você comprar assinatura vitalícia e não ter nenhuma restrição dentro do console. Eu acho que é até um valor ok se você for considerar aí que tem 1.400 jogos e também 357 reais pra você ter acesso aí a jogos do Play 1, jogos do Sega, Mega Drive, SNES, então realmente é um valor que eu acho ok, né, considerando a quantidade de games bons que deve ter lá. E é justamente bem legal pra poder revisitar muitos games, né cara? E olha só, também existe uma assinatura aí de um ano, né, que você pode fazer sem pegar assinatura vitalícia. Assinatura de um ano lá nos Estados Unidos, tá custando 30 dólares aqui no Brasil, não sei exatamente qual o valor, mas deve estar um valor aproximado aí de 80 reais, eu acho, 100 reais, não sei. Comenta aqui embaixo, eu não consegui achar esse valor oficial aqui no Brasil, o que eu vi foi realmente só o valor da assinatura vitalícia, pelo menos quando eu tô gravando o vídeo aqui, não tem informação aqui do valor anual. Mas de qualquer forma, antes de ir em arcade, um emulador bem bacana aí com a lista até mesmo de jogos do PlayStation 1, cara, no catálogo eles falam aí que querem adicionar inclusive jogos depois, então os jogos que estão disponíveis lá, os 1.400 games, eles vão ainda ser atualizados, eles querem colocar mais títulos depois no catálogo, então é uma coisa bem bacana, porque você vai estar pagando aí não só assinatura anual ou se você pegar mesmo a assinatura vitalícia, você vai ter jogos sendo adicionados depois, né? Eles têm a licença aí desses games e vão colocar jogos do Nintendinho, Super Nintendo, Atari, Game Boy, Mega Drive, Arcade também, também temos jogos aí na lista como Mortal Kombat, Metal Slug, Space Invaders, Spackman, cara, realmente uma lista muito bacana, fica a dica aí pra você que tem um Xbox e quer jogar esse emulador, né? Disconível pra quem tem Xbox Series S e o X também, vale a pena, cara. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram disso e claro, se você vai estar pegando, tá? E outra coisa que eu quero falar aqui do Xbox ainda é que o Elden Ring não vai estar chegando no Game Pass, eu já tinha trazido pra vocês recentemente a notícia que ele talvez fosse chegar, porque uma das pessoas importantes aí acabou comentando, né? Fez um tweet, na verdade, recentemente, que foi a Bond, que é uma das chefes ali da marca Xbox, e ela acabou colocando aí o logo do Elden Ring, depois colocou a foto, todo mundo começou a especular e ela veio ao público agora dizer que não queria confundir as pessoas e que não existem mensagens ocultas, e que aquilo só foi realmente uma coisa aleatória, aparentemente. Então, não dá pra entender porque que ela fez isso, mas aparentemente realmente não vai chegar o Elden Ring no Xbox Game Pass. Pode ser que chegue depois, mas não agora, tá? Então fica a informação pra você, atualizando aquela notícia que eu tinha trazido antes. Olha só, outra coisa muito importante que eu quero falar aqui pra você, antes de falar do GTA VI, porque a Ubisoft, ela vai excluir contas inativas e remover seus conteúdos também. Então, se você não quer perder sua conta da Ubisoft, entra nela agora, né? Você vai ter 30 dias a partir do dia 23 de julho, né? Ou seja, esse vídeo tá sendo publicado dia 26, já fazem 3 dias aí que já tá valendo esse negócio. Então, no dia 23 de agosto, eles vão apagar várias contas inativas e excluir tudo. Eu sei que a Ubisoft tá indo mal das pernas, mas tem muita coisa da Ubisoft que eu gosto que são antigas, né? Tem meus jogos do Splinter Cell, tem meus saves e troféus e coisas que eu consegui dentro do Watch Dogs, dentro que eu consegui ali também dos outros games da Ubisoft que eu joguei por muito tempo, né? Assassin's Creed também, e eu não quero perder nada disso. Então, eu entrei na minha conta aqui, já tô safe, mas fica aí a informação pra você, né? Eu sei que a Ubisoft não tá indo bem nas pernas, mas tem muita gente que ainda jogou muito jogo da Ubisoft antigamente e gastou dinheiro, né? Então, se você comprou o Watch Dogs, se você comprou um Assassin's Creed no Splinter Cell, você pode perder esses games, cara. Então, pra que você não perca, seu dinheiro não tenha sido em vão, faz login na conta pra que você não perca a sua conta ali com todos os seus conteúdos, beleza? Fica aí esse aviso. Vamos falar aqui agora do GTA 6, gente. Um assunto bem bacana que eu já queria ter trazido pra vocês recentemente, que é justamente falar sobre a questão de modificação, a personalização dos carros no GTA 6. De acordo aí com os rumores e também, claro, de acordo com o que a gente teve de vazamento, as pessoas estão começando a colocar algumas coisinhas bem interessantes que podem vir para o GTA 6 na questão de modificação de carros. A gente sabe que no GTA 5 a gente já consegue fazer isso muito bem. Você pega um carro ali, vai lá, coloca neão, melhora bastante o motor, faz bastante coisa. Mas, ainda assim, se for visar games que fazem isso, né? Um Need for Speed ou até mesmo um Forza, um Gran Turismo, a gente consegue modificar muito menos do que esses games, né? Claro que tem muitas coisas legais, mas a ideia da Rockstar seria justamente atualizar isso, deixar o mais completo possível para o GTA 6. No caso, você poderia não só fazer tudo que você já faz no GTA 5, né? Inclusive, as coisas, claro, iriam modificar o carro por completo, internamente e externamente. Então, se você tiver aí, por exemplo, um carro que você coloca melhor o motor, obviamente ele vai correr mais. Mas se você botar um aerofólio, mudar uma board kit, né? Colocar saias laterais, frontais e traseiras também, isso vai alterar a jogabilidade do carro. Ele pode ficar mais estável, pode ficar pior. Enfim, você vai ter que realmente saber o que colocar no carro ali, como acontece em alguns games de corrida que são mais, entre aspas, simuladores, né? E também, você vai conseguir, cara, olha só que bacana isso aqui. Você vai poder pegar qualquer carro, aparentemente, e vai conseguir desmontá-lo por completo e colocar o motor dele em outro carro. Vamos dizer que você pega um Camaro ali dentro do jogo, uma Ferrari, vamos dizer que você pega a Ferrari do jogo, né? E você quer colocar esse motor num Camaro. Você vai poder fazer isso, aparentemente. Então, você vai conseguir remover partes de um carro e colocar no outro. Não só parte do motor, mas também parte visual. Então, se você tem um Camaro ali e quer deixar ele todo modificado, colocar uma roda gigante, ou deixar ele com a roda pequena, ou quer, sei lá, achar um carro abandonado na rua. Inclusive, achei bem interessante essa descrição dos rumores, que aparentemente teríamos carros secretos que você encontraria e você levaria pra melhorar. Então, um carro sem porta, uma porta enferrujada, qualquer coisa, você poderia trocar e deixar as coisas bem diferentes, né? Mudar a porta também pra ela abrir pra cima. Modificar, de fato, o carro da forma que você quiser, cara. Fazer as coisas na sua loucura. Então, você pega, como eu disse, uma Ferrari, ele coloca uma roda de caminhão, tudo que você quiser, no carro, no GTA 6, o que é uma coisa bem interessante, né? Mostra que não só isso, mas outros elementos, até, quem tem jogos como Need for Speed, você vai ter também nesse jogo. Então, isso vai influenciar, não só pra você fazer o que você quiser, mas também no online, né? A Rockstar estaria fazendo isso pra avisar o online. Então, teoricamente, existiriam corridas aí que você, claro, iria correr com os carros que o jogo já dá, né? Como já acontece no GTA 5, mas também você iria querer correr com o seu carro pra mostrar o seu carro pras pessoas, né? O jogo meio que se tornaria um Need for Speed. Então, você modifica seu carro, ganha dinheiro ali, melhora ele, deixa do jeito que você quiser, na velocidade que você quiser, se ele vai ser um carro mais estável pra andar na terra, ou andar ali num asfalto, deixa ele mais fácil pra fazer drift ou não, enfim, tudo isso. E depois, você entra no online pra correr essas corridas específicas. Isso seria muito bacana, realmente, aparentemente, a personalização vai ter um grau muito maior no GTA 6, fazendo que você tenha mais interesse em modificar o carro, e não só deixar ele bonito com o neon piscando, nada disso. Realmente, ele vai ser bem importante pra você na modificação. Bom, achei incrível, achei realmente muito bacana, é uma coisa que eu realmente queria pra esse GTA 6. O GTA 5 já tem uma personalização muito boa, e visando agora o que a Rockstar quer pro online, a gente vai acabar ganhando bastante aí no offline também. Vamos torcer pra que essas informações sejam ainda melhores quando forem reveladas, quando a gente chegar e jogar o jogo, né? Porque, normalmente, isso aqui tá baseado em informações dos vazamentos, e as pessoas vão colocando ali o que aparentemente deve ser. Então, pode ser que algumas coisas que eu falei aqui sejam diferentes, ou até sejam removidas, né? Lembrando que são coisas ligadas ao vazamento. Então, pode ser que a Rockstar tenha modificado, tenha mudado completamente, enfim, tudo isso aqui são coisas que podem chegar de acordo com o vazamento, e as pessoas foram calculando ali, foram vendo exatamente o que pode ser, e aí temos essas informações. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre isso, e só pra finalizar o vídeo aqui pra vocês, a SEGA está dando um jogo de graça na Steam. O SEGA Best Fighting tá totalmente de graça, então se você quer pegar esse jogo da SEGA aí, vai lá na Steam e pega o seu jogo, tá gratuito. E também, um outro aviso pra vocês, é que o Quantum Error foi cancelado para o PlayStation 4, né? A produtora aí que falou sobre o jogo chegar primeiro no PS5, eu trouxe o vídeo anteontem, se não me engano foi ontem, falando sobre isso, que esse jogo estaria chegando no PS5 primeiro, porque o Xbox Series X e o S iriam demorar, porque eles não são tão bons quanto o PS5, enfim, tem uma polêmica com aquele vídeo, eu só dei a notícia, tá gente? Pelo amor de Deus. Eu sei que a galera ficou com raiva lá, mas não levem pro lado pessoal. As produtoras falam aí, claro, do seu interesse, mas de qualquer forma, o jogo vai ser cancelado no PS4, porque eles precisariam fazer muitos downgrades e mudanças pra que o jogo rodasse na plataforma da geração anterior da Sony. Então, não vai rolar, se você quiser jogar esse jogo, você vai jogar somente no PS5 ou no Xbox Series X, ok? Então é isso. Vou ficando por aqui, galera, não esquece de comentar sobre as informações que eu trouxe aqui nesse vídeo, das notícias que eu falei aqui nesse vídeo pra vocês, e claro, não esquece de conferir os vídeos que saíram recentes no canal, que estão aparecendo na tela pra você também. Um abraço, fique com Deus e fui!